As imagens se repetem com uma assustadora frequência. Uma força muito grande de água, o que foi destruído em cidades inteiras. Tudo se levou. Sem nada, nos quedamos. Chuvas de uma força devastadora, que podem ser o primeiro sinal de uma mudança radical no clima. Nós tivemos 42 dias de chuva contínua na cidade de São Paulo. A família está toda aqui, cara. Tudo ali embaixo, do lado de lá. Uma força crescente, que ameaça milhões de vidas. Não há alimentos, não há bebidas, nem água, nem nada. Foi uma situação similar a um tsunami. Acabou tudo na minha casa. Minha casa não tem mais nada. Acabou tudo. E um futuro incerto, que pode destruir cidades inteiras. Nós não vimos nada ainda do que pode vir. Santa Catarina, sul do Brasil. Uma região de belas praias e também de fortes tempestades. Mas ninguém imaginava que as nuvens que se aproximavam naquele dia não tinham nada em comum com uma chuva de fim de verão. Na imagem de satélite, no período da tarde, aí ele começou a se formar um olho. Aquilo ali nos deixou muito entregado. Porque não é a região aqui no sul do Brasil, não é típica de furacões. Nós não tínhamos registro. Horas depois, a Marinha Brasileira recebia uma notícia terrível do maior órgão especializado em vigiar oceanos do mundo. O Centro Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica, nos Estados Unidos. Acostumados com eventos extremos, os americanos confirmavam. Um furacão com ventos de mais de 180 quilômetros por hora ia chegar à costa de Santa Catarina em menos de 24 horas. Nas 48 horas seguintes, o furacão avançou sobre o continente, devastando tudo em seu caminho. A catástrofe atingiu 21 cidades, deixando mais de 500 feridos e um prejuízo superior a 800 milhões de reais. Terrível. Pavoroso mesmo, né? Coisa que a gente nunca imaginava ver na vida. Eu não consigo dormir até hoje pensando em tudo que a gente passou. Nós tivemos 11 mortos, 35 mil pessoas desabrigadas. Um evento que marcou a história brasileira e catarinense dos fenômenos naturais. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os mais importantes climatologistas do continente estavam chocados com um evento que sequer tinham conseguido prever. Os textos de meteorologia clássicos têm que ser reescritos porque os textos explicavam por que não ocorrem furacões no Atlântico Sul. Dois fatores fundamentais precisam ocorrer para que um furacão cresça. A temperatura da água do mar tem que estar acima de 27 graus, aproximadamente. E o vento, ele não pode variar muito com a altitude. Não ocorre furacão no Atlântico Sul porque esse vento, na altura, ele é muito diferente em cima do que embaixo. O primeiro furacão registrado no Atlântico Sul recebeu o nome de Catarina. Estava aberta a temporada de fenômenos extremos no sul do Brasil. E quatro anos mais tarde, a natureza mostraria toda a sua força. Depois de meses de chuvas incessantes, as autoridades de Santa Catarina começavam a se preparar para o pior. A chuva já vinha acontecendo já desde o período de setembro, outubro e novembro. Mas ele justamente nesse período se intensificou bastante. E a chuva ultrapassaria todos os recordes já registrados na região. No final de novembro de 2008, em um único dia, choveu o equivalente a dois meses. O rio Itajaí Açú foi o primeiro a sair de controle, subindo 12 metros acima de seu nível normal. Perdi tudo, minha casa lagou tudo, até o teto, cobriu, nem o telhado não estava vendo. Não tenho comida, não tenho roupa, não tenho mais nada para dar para os meus filhos. Essa é a maior tragédia climática que já tivemos aqui em Santa Catarina. Um dos estados mais estruturados do Brasil se tornava vítima da catástrofe natural que mais mata na história da humanidade, a enchente. Foi um sistema de alta pressão que ficou estacionado em cima do Atlântico. O melhor desse sistema que girava no sentido anti-horário estava alimentando de umidade por muitos dias diretamente ar úmido do oceano, vale do rio Itajaí. Direto. Com quase uma esteira transportadora de umidade. Se ele desviasse um pouquinho, se o vento tivesse um pouquinho, ia chover no sul do estado de São Paulo. Se fosse um pouquinho para lá, ia chover em outras partes de Santa Catarina. E talvez o efeito não fosse tão devastador, porque não tinha o anteparo de uma serra canalizando tudo num rio. Mas o maior perigo não estava às margens do rio, e sim nas encostas. Ninguém percebeu que os solos estavam encharcados embaixo da floresta. E se você vê as imagens, como se a floresta afundasse e corre. Isso é difícil de prever. Eu só escutei um barulho estrondo muito forte, e o segundo estrondo que deu, o morro veio abaixo. Era como se a gente estivesse vindo na nossa direção a um vulcão. Mas em vez de ser lava, era lama. Era mais ou menos essa a visão que eu tive naquele dia. Em menos de 24 horas, mais de 4 mil deslizamentos de terra em toda a região deixaram dezenas de desaparecidos e milhares de desabrigados. As casas desabou tudo, não tem mais casa, não tem mais moradia para ninguém. A gente veio perder tudo assim, destruir tudo, e a gente não poder fazer nada. Mas pior são aqueles que perderam a vida, né? Estava a família toda unida, minha mãe, minha sobrinha, meus sobrinhos, eu, meu marido e a minha filha. Aí, de repente, veio um outro morro, e com aquele estrondo, saiu todo mundo a correr. Se perdemos de vista. A minha mãe acabou num galpão da igreja, levado por um vizinho nosso. E eu acabei lá em cima no morro dos morgens, aí liguei para o meu sogro e ele disse, meu esposo, pai, se tu não tirar nós daqui hoje, minha mulher e minha filha vão morrer. Nós estávamos perdidos, sem comida, sem água. Não tem mais para onde sair. E a minha sobrinha, a minha filha, a minha mãe, eles não conseguiram chegar aqui, estão tudo perdidos. Começava uma das maiores operações de resgate já vistas no continente. Lembrava uma guerra. Eu nunca tinha visto tanta aeronave, tanto helicóptero em movimento. Nós recebemos suporte de vários estados. Então, foi um grande esforço nacional para fazer frente a esse desastre. Santa Catarina tinha sido vítima de uma das maiores tragédias na história recente do Brasil. Eu perdi 14 pessoas na tragédia de 2008, entre elas minha mãe e minha irmã. A casa do meu pai, ela nunca foi uma casa em área de risco e jamais a gente imaginava que pudesse acontecer alguma coisa. Que, infelizmente, veio a acontecer. E aí a gente começa a perceber que não existe, na verdade, lugar seguro. Para os climatologistas, isso só era mais um sinal do que estava por vir. E 2010 entraria para a história, como o ano em que as chuvas invadiram todo o continente. Você não ganhava pontos, nem vidas extras. O jogo mais violento já criado existiu há 20 séculos. Seis ossadas nos contam suas histórias. Gladiadores, de volta à vida. Estreia amanhã às 9, no Discovery Channel. New Fit, quem é feliz vive mais. Quem é fit vive mais. Seis desempregados deixam tudo para trás em busca do sonho de suas vidas. Um futuro melhor. Vão enfrentar o clima mais rigoroso do planeta. Trabalhos manuais difíceis. E os atritos da convivência diária. Eles vão viajar em busca de ouro, mas vão descobrir algo mais valioso. Do que são feitos? Apostaram tudo e agora não podem perder. Febre do Ouro. Nova série. Estreia amanhã às 8, no Discovery Channel. Mundo Invisível. Novos episódios, quintas às 10, no Discovery Channel. O fim dos dinossauros vai explodir na sua tela como uma hecatombe. Criaturas primitivas e ferozes lutam pela sua existência na Terra. Mas a maior ameaça virá dos céus. Aventuras titânicas em uma emocionante narração científica. O fim dos dinossauros. Férias de verão. Sem imaginar que é o início da temporada mais chuvosa em mais de 70 anos, milhares de turistas comemoram um ano novo no litoral sudeste do Brasil. Existe um sistema que o vento circula na direção dos ponteiros do relógio, o horário, que fica em cima do Atlântico. Quando ele está lá, ele segura a frente fria, ele bloqueia a frente fria. A frente fria quer ir para o oceano, o sistema não deixa. E ela para e aí chove. Na madrugada do primeiro dia do ano, 60 mil toneladas de pedras, plantas e terra de uma encosta foram arrastadas pela força das águas num dos mais belos e procurados destinos do estado do Rio de Janeiro. Ilha Grande. Nós vimos o barulho e aí viu, conforme desceu as pedras, derrubaram quatro rapazes. No caminho dessa avalanche letal, estavam sete casas e uma pousada lotada de hóspedes. Você não deve ter nem tempo de pensar o que fazer. Porque quando a gente vai encontrando as pessoas soterradas, a gente tem mais ou menos uma noção do que aconteceu naquele primeiro momento ali. E elas faleceram sem saber que foram soterradas. Minha filha, o meu neto e o meu gerro. Meu irmão, a minha neta, a minha cunhada, sobrinho e tudo. Meu filho e a minha irmã também. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Para o grupo de resgate, só restava tentar localizar cada um dos 32 corpos soterrados. Tem uma provável vítima ali atrás, onde nós encontramos aquela primeira que foi muito difícil de nos retirar. O resgate que mais me deixou emocionado lá na Ilha Grande foi a família de São Paulo que foi para passar o ano novo lá. Quando a gente encontrou essa casa, a gente encontrou essas pessoas reunidas. Do grupo de 17 amigos, quatro sobreviveram. Nos dias que se seguira, a chuva avançaria para outras regiões que também ficaram marcadas pela força das águas. A 200 quilômetros de Ilha Grande, na cidade histórica de São Luís do Paraitinga, prédios centenários foram ao chão. Em poucos dias, as chuvas fizeram mais de 150 mortos por toda a região afetada. A mais de 6 mil quilômetros dali, Cusco, no Peru, também era coberta pelas águas. Na região dos Andes, toda essa região é estação chuvosa. Uma turista argentina e seu guia morreram em um deslizamento de terra na trilha que liga a cidade à histórica Machu Picchu. Outros oito turistas desapareceram na mesma região. Você não levou ao rio, lá foi o ferrocarril. O que mais, senhora? Não se pode caminhar. Não há alimentos, não há nem bebidas, nem água, nada. Era só o início de um verão em que as águas iriam tomar centenas de vidas sob a influência do El Ninho. O El Ninho é um fenômeno natural. Todos os anos, uma corrente de águas quentes que se movem de oeste para oeste. O El Ninho faz com que as temperaturas do Pacífico Sul fiquem acima da média em intervalos de quatro a sete anos. As consequências mais claras do El Ninho são, no caso da América do Sul, nesta região da costa norte do Peru, Equador, excesso de chuva. Excessos de chuva no sul do Brasil. E as águas já tinham um novo destino. São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Não é a primeira vez que nós vivenciamos o fenômeno do El Ninho. Agora, o que aconteceu nesse verão aqui no estado de São Paulo foi uma coisa que superou todas as marcas. pelo menos se nós formos buscar nos últimos setenta anos, nós tivemos locais que choveram três vezes mais a maior marca que nós tínhamos nesses últimos setenta anos. Na megacidade, uma quebra de recordes é sinônimo de tragédia. Nós temos uma área impermeabilizada muito grande na cidade de São Paulo e isso contribui muito com que o volume de água chegue a uma velocidade muito grande para a calha dos grandes rios, não comportando esse volume todo. São Paulo tornava-se um imenso tobogã, levando as águas em plena velocidade. Uma grande parte das vítimas de inundação, a pessoa resolve enfrentar a água. O que ela não sabe é que dez centímetros de água com velocidade, a cada um metro quadrado, nós temos cem quilos de água. Essa dimensão, as pessoas não acreditam. ela vê que está rasinho, dá para passar. Nós temos inúmeros casos em que a pessoa arrisca passar uma área de inundação, é colhida, cai numa galeria, cai num viu e nós vamos encontrar essa pessoa dois, três dias depois. As chuvas no centro econômico do país deixaram sete mortos e um prejuízo de mais de 70 milhões de reais. Enquanto São Paulo se recuperava, a cidade do México sucumbia sob o peso das chuvas. Em 48 horas ininterruptas de chuva, caíram sobre a cidade 36 bilhões de litros d'água. Tudo se levou. Nós ficamos sem nada. Sem nada, nós ficamos. A chuva não só atingiu a capital, como outros sete estados. dos sete estados. Buenos Aires também começava a sentir a força dessas águas devastadoras. Na capital argentina, em apenas uma hora, a quantidade de chuva chegou a 78% do total previsto para todo mês. com mais de 50 mil casas sem luz, a capital argentina viveu uma crise sem precedentes. as grandes cidades da América Latina estavam sendo derrotadas pela natureza. E nelas, o clima não era o único culpado. O cimento e o asfalto compõem essa equação mortal. O concreto, a construção da cidade, a altura dos prédios, o asfalto, o vidro, o aço, tudo isso cria todo um sistema de aquecimento da cidade mesmo. Se a gente comparar o clima da cidade de São Paulo hoje com 100 anos atrás, começo do século XX, nós vamos ver que a temperatura da cidade, do centro, da parte urbanizada é 3,5 graus mais alta. E cidades mais quentes são um cenário perfeito para chuvas cada vez mais violentas. Aquela mesma brisa encontrando uma cidade quente vai fazer chover mais. É a umidade com o calor. Essa é a receita para tempestades fortes. Próxima parada na Rota das Águas, o cartão postal do Brasil. Nós éramos muito jovens, mas nós não vivíamos com os nossos pais ou com nossas famílias. Se você não gostou, deixe isso aí. Eu o vi desesperado, eu o vi encurralado, ele estava sem saída. Socorro! 30 mortos em menos de 24 horas. Em Instinto Assassino, o Massacre de Poçeto. Estresse segunda às 10 no Discovery Channel. Música 6 desempregados deixam tudo para trás em busca do sonho de suas vidas. Um futuro melhor. Vão enfrentar o clima mais rigoroso do planeta. Trabalhos manuais difíceis. E os atritos da convivência diária. Essa é a oportunidade que todos falamos sobre isso. Vamos levar. Eles vão viajar em busca de ouro, mas vão descobrir algo mais valioso. Do que são feitos? Apostaram tudo e agora não podem perder. Febre do Ouro. Nova série. Estreia amanhã às 8h no Discovery Channel. Desafios. Grandes proezas do homem. A extraordinária vida animal. E as últimas novidades em investigação e tecnologia. Os acontecimentos que surpreendem o mundo. Apresentados de uma forma inovadora sob a ótica do Discovery Channel. Para satisfazer sua curiosidade e seu desejo de saber mais. DiscoverBrasil.com Entre e descubra. Mulheres assassinas. Novos episódios segundas às 11h no Discovery Channel. Uma chuva torrencial pega de surpresa os moradores do Rio de Janeiro no Brasil. A cidade estava muito quente, muito úmida. Então é uma conjugação da frente fria que traz bastante umidade e condições para chuva com uma cidade muito quente. São as explosões que a gente chama, as explosões de chuva. As cenas de caos se repetem. Carros arrastados pelas águas. Casas alagadas. Centenas de pessoas sendo resgatadas em botes. Acabou tudo na minha casa. Minha casa não tem mais nada. Acabou tudo. Um índice pluviométrico muito grande. 300 milímetros em 24 horas é um índice que nós não tínhamos registro ainda na nossa cidade. E a combinação dos morros da cidade com milhares de construções precárias faria do Rio de Janeiro o cenário ideal para uma tragédia. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida como uma das mais belas do mundo. A sua natureza compõe de, entre mar, montanha e lagoas, um cenário indescritível. Dentro dessa natureza você tem certas armadilhas que durante os períodos de grandes chuvas se revelam para a gente. Quando começa a chover muito aqui no Rio, a maior preocupação nossa são os deslizamentos. Muita área perigosa que as pessoas constroem, o governo tira e logo após eles vão lá e constroem novamente. Então a gente fica em alerta nesses pontos críticos onde tem grande quantidade de pessoas, as favelas. Era uma questão de horas para a terra começar a ceder sob as dezenas de favelas da cidade. É muito triste, cara. É uma situação que você não tem nenhum... Eu tentei ainda ajudar, tirei um, mas é difícil. É muitas pessoas, está muito soterrado, tem gente aqui debaixo, tem gente ali. O Rio de Janeiro amanhecia em estado de emergência, com mais de 60 mortos. E mais um dia de chuvas torrenciais na região preparou a maior das tragédias para a noite seguinte. Em Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, começava outro pesadelo. Um amigo me deixou às 8h30 da noite, aqui na entrada do Bissouso. Eu andando de lá para cá, um amigo me parou durante 15 minutos. Foi justamente o que me salvou. Em segundos, uma cratera havia se aberto, engolindo 50 casas. Muitas pessoas gritando, chorando. Quando veio isso abaixo, caiu o poste, tudo aqui ficou escuro. E eu não estava conseguindo localizar a minha casa. Mas naquele momento, o que a gente pode fazer é tentar tirar o maior número de pessoas. O comandante me ligou, me acionando, falou que a princípio tinham 30 casas soterradas. No trajeto para o quartel, ele... Rodrigo, pô, me enganei, não são 30 não. Foram 50. Aí houve aquele cálculo de 50, 4 pessoas de cada casa, 200 pessoas soterradas. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Minha família está toda aqui, cara. Toda ali embaixo, do lado de lá. Eu nunca vi uma coisa assim. Eu tenho 50 anos e, pelo amor de Deus, estou horrorizada. Você não tem noção da quantidade de gente que tem aí embaixo. Algumas pessoas, eu, Carlos e outras pessoas moradoras, mostrando aos bombeiros aonde existia casa. Porque, na realidade, eles entraram em parafuso. Porque eles estavam em cima, cavando, mas ao mesmo tempo sempre contavam o corpo, alguém ferido, alguém machucado. Aqui, na realidade, nós esticamos muitos corpos, mais de 50 corpos, com vida. E os bombeiros sequer imaginavam que estavam caminhando sobre os restos de um antigo lixão. Quando amanheceu o dia, que a gente teve a noção do tamanho da catástrofe, da tragédia, e de que aquele local ali estava todo contaminado. Ali era um lixão. Ninguém sabia que aquilo ali era um lixão. Isso aqui é totalmente pavimentado. Você não via isso como um lixão. Poucas pessoas, porque, é lógico, você acha que se as pessoas assim soubessem, que isso pudesse vir a acontecer, vir e morrer aqui, de forma nenhuma. Em apenas quatro dias, a chuva na cidade maravilhosa deixou 329 mortos e mais de 68 mil desabrigados. O retrato trágico da combinação de uma situação urbana precária com mudanças climáticas cada vez mais intensas. A cidade não buscou convivência ou adaptação a essas mudanças que já aconteceram. A cidade se acomodou, sofre com essa intensificação dos eventos extremos, com as chuvas muito intensas, com as inundações, com os deslizamentos de encostas, com todos os problemas. E não houve até o momento praticamente nenhuma medida de adaptação. E as chuvas estavam prontas para atacar uma região ainda mais vulnerável. Você não ganhava pontos Nem vidas extras O jogo mais violento já criado Existiu há 20 séculos Seis ossadas nos contam suas histórias Gladiadores De Volta à Vida Estreia amanhã às nove No Discovery Channel O que é isso? Pernilongo? É, lembrancinha do final de semana Ué, repelente? Ah, não gosto Deixa a pele com cheiro forte, sim Bem gachosa Off Cosmetic Afasta os pernilongos e deixa uma sensação gostosa na pele Sentiu? Oi Oi Bom Quem é? Lembrancinha de Fernando de Noronha Chegou o Off Cosmetic O repelente com ação hidratante Que deixa a pele macia, cheirosa e protegida dos pernilongos Off Cosmetic Você passa, esquece dos pernilongos e do repelente O fim dos dinossauros Vai explodir na sua tela como uma hecatombe Criaturas primitivas e ferozes lutam pela sua existência na Terra Mas a maior ameaça virá dos céus Aventuras Titânicas em uma emocionante narração científica O fim dos dinossauros Dos produtores de Família Soprano Jamie, o que está acontecendo? O que é isso? Eu não estou a manter os segredos Blue Bloods Estreia segunda, 14 de fevereiro, às 10 da noite, no Leave Enquanto os demais fogem do perigo Eles o perseguem O objetivo Chegar a tempo A missão Gravar a tempestade perfeita Mantenha a câmera aqui Vamos! Você é uma bêstia Assim é como se caçam tormentas, não é? Caçadores de tempestades Novos episódios terças, às 11h No Discovery Channel Desafios Grandes proezas do homem A extraordinária vida animal E as últimas novidades em investigação e tecnologia Os acontecimentos que surpreendem o mundo Apresentados de uma forma inovadora Sob a ótica do Discovery Channel Para satisfazer sua curiosidade E seu desejo de saber mais DiscoveryBrasil.com Entre e descubra Seis desempregados deixam tudo para trás Em busca do sonho de suas vidas Um futuro melhor Vão enfrentar o clima mais rigoroso do planeta Trabalhos manuais difíceis E os atritos da convivência diária Eles vão viajar em busca de ouro Mas vão descobrir algo mais valioso Do que são feitos Apostaram tudo e agora não podem perder Febre do Ouro Nova série Estreia amanhã às 8h No Discovery Channel No Nordeste Brasileiro Uma das regiões mais pobres e secas do Brasil A água costuma ser sinônimo de vida Mas em junho de 2010 A região foi inundada por águas destruidoras Em menos de uma semana As chuvas superariam o dobro do esperado Para todo mês Sobrecarregando os leitos dos rios No estado de Alagoas Foi novamente essa combinação fatal De clima com fatores não climáticos Choveu muito sobre uma área De barragem E a parede cedeu Dezenas de cidades seriam invadidas pelas águas Em seguros Quando a casa que a gente estava caiu A gente foi levado Ele só estava assim comigo E essa mão aqui Segurando as lunas De galho em galho Os rios tiraram 46 vidas E fizeram mais de 150 mil pessoas Deixarem suas casas Porque diferente de uma inundação Essa arrastou Arrastou gente Arrastou casas, móveis Então foi uma destruição Do ponto de vista da agressividade Foi para a água Foi a maior que eu vi Em todo o Nordeste brasileiro 27 cidades decretaram Estado de calamidade pública E outras 31 Estado de emergência Acabou a nossa cidade Acabou os nossos sonhos Os nossos filhos Tudo Acabou Foi uma situação Similar a um tsunami Você fala que é absurdo Mas não, foi parecido Nas semanas que seguiram Começava um novo drama Então você via pessoas vagando Pessoas sentadas num banco Sem atitude Provavelmente nesse Nesse espaço vazio Da aceitação e o acontecimento Entendeu? O porquê O porquê Eu Eu tô com problema de depressão Não dormi mais de fecha-feira pra cá Não tô me alimentando Eu tô sonhando Porque a minha Não é tanto que eu tinha É saber que eu vou começar tudo de novo E não sei como Por onde começar E essa pessoa não come Não hidrata Não toma as medicações E acabam surgindo os problemas E o maior perigo estava novamente na água Você começava a ter assim A situação Animais mortos Perda de água Disponibilidade de água Água não contaminada A questão da higiene Sanitários Porque o pessoal ficou sem vasos A questão Da alimentação Você podia ter dinheiro Mas você não tem onde comprar Em pouco tempo Apareceriam os primeiros casos De leptospirose Uma doença Que tem como principal hóspede Ratos de escurto Quando as águas da enchente Lavam as ruas A urina do animal É levada junto Contaminando tudo Com a doença A leptospirose Pode ser transmitida Por contato Da pele Com materiais contaminados Como água Como lama Essa pessoa Às vezes demora Duas, três semanas Para manifestar Alguns sintomas E podem ser gravíssimos Podem levar A complementamento Do sistema urinário A pessoa pode Adoecer de formas graves Às vezes morrer Por causa da doença Mas nenhuma ameaça É pior do que a cólera Transmitida por águas contaminadas Ela causa diarreias extremas E se não tratada Leva à morte Em 50% dos casos A cólera É uma doença Mais temida Assim Em todo o mundo Porque ela Ela pode matar Uma pessoa Em um dia Dois dias Uma epidemia Da doença Poderia matar milhares Nós temos 30 milhões De brasileiros Na ponta extrema Da vulnerabilidade As mudanças climáticas Essas populações Já são muito vulneráveis Hoje Há que haver Redes de proteção Social E há que haver Realocação Tirando as pessoas Nas áreas de risco Enquanto as autoridades Tentavam controlar A situação No nordeste do Brasil Climatologistas Analisavam as causas Da catástrofe O Atlântico Aqui próximo à costa Do Brasil O Atlântico Sul Ele estava Entre meio grau E um grau Mais quente O oceano mais quente Evapora mais água Coloca mais água Na atmosfera Coloca mais vapor D'água na atmosfera E o vapor D'água É o grande Combustível Das chuvas E por ser O combustível Das chuvas É o combustível De tudo o extremo Que a gente vê Se o aumento De um grau Na temperatura média Dos oceanos Pode estar Entre as causas De tanta destruição As previsões Para o futuro São assustadoras Se você acha Que a sua vida Está cheia De problemas Pense de novo Anomalias Médicas Novos episódios Quartas Às 10 No Discovery Channel Só os cartões De crédito Bradesco Tem mais vantagens Quem participa Do programa De fidelidade Ganha pontos A cada compra E você pode trocar Por passagens aéreas No próprio site Sem intermediários Na hora Tudo rápido e simples É porque de complicado Já bastam aquelas Instruções de voo Essa aeronave Conta com Duas saídas dianteiras Por favor Afivelar os cintos De segurança E desligar o celular Também né Adner Cartões Bradesco Vantagens E benefícios Lado a lado A gente faz Muitas coisas Com o cabelo Para deixá-lo bonito Mas cedo ou tarde Chega um ponto Crítico Em que nada Parece funcionar Isso acontece Porque o cabelo Está danificado Em seu interior Novo sistema Dove Reconstrução Completa Com vital keratin Fornece proteínas Perdidas Para reconstruir O cabelo Por dentro Completando Sua estrutura Cabelo Completamente reconstruído Em apenas sete dias Novo sistema Dove Reconstrução Completa Nós éramos muito jovens Mas nós não vivíamos Com os nossos pais Ou com nossas famílias Se você não gostou Deixe isso aí Eu o vi desesperado Eu o vi encurralado Ele estava sem saída Socorro 30 mortos Em menos de 24 horas Em Instinto Assassino O Massacre de Poceto Estrela Segunda às 10 No Discovery Channel A olho nu Não a captaríamos Mas em super câmera lenta Vemos que a muralha de ar Viaja a 300 metros por segundo O que não podia ser visto Agora aparece diante de nossos olhos Mundo Invisível Novos episódios Quintas Às 10 No Discovery Channel O fim dos dinossauros Vai explodir na sua tela Como uma hecatombe Criaturas primitivas e ferozes Lutam pela sua existência na Terra Mas a maior ameaça Virá dos céus Aventuras Titânicas É uma emocionante Narração científica O fim dos dinossauros Enquanto as mudanças climáticas causam mais catástrofes A ciência tenta entender o futuro das chuvas cada vez mais extremas Se a gente comparar um fenômeno meteorológico normal Com uma frente fria Hoje Que o planeta está mais aquecido Com uma frente fria 50, 100 anos atrás Nós já vamos ver que essa frente fria está trazendo mais umidade Porque há mais umidade em toda a atmosfera Porque o planeta está mais quente A evaporação passa a ser mais rápida Os transportes de umidade mais rápidos Em um planeta mais quente Esse tipo de fenômenos Originaria eventos extremos mais fortes Não só furacais Mas também chuvas intensas Aqui na região do sul do Brasil E enfrentar esses novos extremos Serão um desafio enorme para a humanidade As pessoas não se preocupam do problema que vai acontecer daqui a 10 a 20 anos Se preocupam do problema do presente Então é um pouco mudar a mentalidade Que isso é já preocupante Para os cientistas Uma solução pode estar em prever os eventos com antecedência inédita Nós estamos fazendo já há quatro anos Os cenários climáticos futuros para o Brasil Então nós estamos usando ferramentas Que nós chamamos modelos matemáticos do sistema climático Para projetar até 2100 O que poderá acontecer com o clima do Brasil E a equipe do Instituto de Pesquisas Espaciais Se prepara para esse salto enorme nas previsões Receberemos um novo supercomputador Comprado principalmente para adotar o país De uma capacidade de fazer cenários futuros De alta complexidade Com alto grau de detalhe Para as próximas décadas e para os próximos séculos Em São Paulo A solução encontrada para enfrentar as enchentes cada vez mais fortes Foi construir enormes reservatórios Os piscinões O piscinão retém a água durante um certo tempo E depois ele é obrigado a soltar a água Porque caso contrário ele vai encher Ou ele mesmo enche Aí ele não tem mais função Então ele é um pulmão que funciona Amortecendo aquela determinada chuva Que caiu naquele período Mas na maior cidade da América do Sul Nem os 46 piscinões já construídos Com capacidade para 8 milhões e meio de metros cúbicos de água Estão conseguindo conter as enchentes As soluções teriam que ser mais radicais Na cidade do México Um imenso túnel com 7 metros de diâmetro E 62 quilômetros de extensão Irá salvar as ruas das águas mortais Em São Paulo Um projeto aposta na mesma solução Para conter os rios A solução que nós defendemos É a solução de descarga subterrânea O que é isso? É um túnel Ele desce como um poço Cerca de 100 metros de profundidade Depois ele prossegue num túnel Mais ou menos horizontal De 37 quilômetros de extensão E descarrega na própria bacia do rio Tietê Onde existe uma barragem Então a enchente é acomodada ali na barragem Aguarda-se que ela sedimente Daí a água clarificada volta para o Tietê O túnel funcionaria como um gigantesco ralo No coração da cidade Tirando do rio mais de 300 metros cúbicos por segundo Do ponto de vista da enchente O que é o efeito do túnel? O efeito do túnel é que eu aperto um botão Abre-se as comportas em 5 minutos, 10 minutos Então eu estou aproximadamente Tirando do Tietê Cerca de 25% Da total de enchente Que ele é capaz de suportar Outra proposta que pode amenizar os efeitos de fortes chuvas Nessas selvas de concreto Envolve o asfalto Mas dessa vez O vilão que contribui com as enchentes Mudaria de lado Esse revestimento é um asfalto poroso Muito poroso É que permite a rápida absorção da água da chuva Ela vai atravessar essa camada de revestimento E ficar armazenada na base de pedras Que fica aqui de baixo E na parte inferior dessa base Nós temos um dreno Que permite que essa água saia lentamente E aí vá para as galerias de drenagem O sistema poderia evitar dezenas de enchentes As chuvas muito intensas Ao penetrar na base permeável do pavimento Ela fica armazenada E dias depois é que ela está saindo para o sistema de drenagem Isso faz com que nós reduzamos o impacto da impermeabilização As ideias para salvar a população das enchentes Ainda estão no papel E a dúvida é se a engenharia conseguirá alcançar a velocidade Cada vez mais furiosa dos desastres naturais Você não ganhava pontos Nem vidas extras O jogo mais violento já criado Existiu há 20 séculos Seis orçadas Nos contam suas histórias Gladiadores De volta à vida Estreia amanhã às 9 No Discovery Channel Cléo Pires Oi, eu queria fazer um plano Tenho oi à vontade com a internet Ah, não sei Eu não fico muito à vontade de fazer um plano com a internet Não, você fala e navega sem se preocupar com a conta Mas precisa de um smartphone O smartphone já vem com oferta E você ainda ganha pontos para juntar e trocar por uma passagem aérea Passagem aérea? E eu já estou ficando mais à vontade Olha, achei uma foto sua aqui Bem à vontade, né? Gostou? Ô Faça um oi à vontade com a internet mais smartphone A partir de 154,70 por mês Oi Seis desempregados deixam tudo para trás Em busca do sonho de suas vidas Um futuro melhor Vou enfrentar o clima mais rigoroso do planeta Trabalhos manuais difíceis E os atritos da convivência diária Eles vão viajar em busca de ouro Mas vão descobrir algo mais valioso Do que são feitos Apostaram tudo e agora não podem perder Febre do Ouro Nova série Estreia amanhã às 8 No Discovery Channel Nós éramos muito jovens Mas nós não vivíamos com os nossos pais Ou com nossas famílias Se você não gostou, deixa isso aí Eu o vi desesperado Eu o vi encurralado Ele estava sem saída Socorro 30 mortos em menos de 24 horas Em Instinto Assassino O Massacre de Poçeto Estreia segunda às 10 No Discovery Channel Mundo Invisível Novos episódios quintas às 10 No Discovery Channel Entre 2008 e 2010 Cidades da América Latina sucumbiram à força das águas Centenas de mortes Milhares de desabrigados E bilhões em prejuízos materiais Nós estamos muito no limiar dessa transição Nós não vimos nada ainda do que pode vir Então porque essa mudança dessas características De acontecerem extremos climáticos mais vezes Ela é ainda muito sutil Não é uma coisa que a gente enxergue em todos os dados Mas todos os sinais apontam nessa direção E a imagem do futuro pode ser o imprevisível clima das grandes cidades Se alguém quiser saber o que é mudança climática Olha o clima de São Paulo 100 anos atrás E olha, compara com o de hoje Para saber o que nós devemos esperar para o planeta e para o resto do Brasil As previsões são ainda mais preocupantes Mesmo que a gente conseguisse reduzir as emissões dos gases de efeito estufa Não haveria mais possibilidade de mudar o clima nas próximas duas décadas Com certeza, o clima continuaria a aquecer Os eventos extremos ficariam mais frequentes, mais intensos Na escala de 100 anos, sim Se nós controlarmos as emissões nas próximas décadas Nós teremos um grau de mudança climática Se nós não controlarmos as emissões Nós teremos duas a três vezes mais mudança climática Uma coisa é clara A maioria das sociedades não está preparada para eventos tão extremos Esses desastres são cada vez mais abrangentes Eles atingem cada vez mais pessoas Por exemplo, pela ruptura, colapso das redes de abastecimento Água, esgoto, alimentos O clima já mudou tanto que dificilmente vai ser como foi Então aí vem a adaptação Essas pessoas têm que se adaptar ou migrar Se os invernos vão ser mais quentes Os verões vão ser mais chuvosos Tudo isso tem que ter algum tipo de adaptação E a situação pode ser ainda mais catastrófica Se furacões se tornarem uma realidade do Atlântico Sul Em boa parte do ano, aquelas águas naquela região Atingem a temperatura de 26 graus Não é ainda a temperatura boa para furacão Mas daqui a 50 anos as temperaturas vão estar 27, 27 e meio Aí já vai ter água quente para furacão Os cientistas têm que ficar muito atentos Fazer novos estudos E entender melhor o que foi o Catarina E se ele poderá vir a se repetir com as águas mais quentes Projetadas para o futuro Justo nesse momento, Hadley Center, que é o centro meteorológico inglês Eles mostraram umas rodadas de experimentos que eles tinham feito E mostravam que na região sul do Brasil Incluindo a costa de Santa Catarina Eram regiões onde no futuro se poderia ter mais furacões Primeira vez que uma espécie, nós, homo sapiens Está perturbando esse equilíbrio climático Numa velocidade que a natureza não vê há pelo menos 20 milhões de anos Nós estamos conduzindo um experimento geofísico, biogeoquímico, biogeofísico Sem precedentes em 20 milhões de anos E sem precedentes na história da civilização E sem precedentes em 20 milhões de anos E sem precedentes em 20 milhões de anos E sem precedentes em 20 milhões de anos E sem precedentes em 20 milhões de anos